uma faculdade uma faculdade de produção audiovisual isso, chama ela não é só de produção audiovisual ela é de vários a filha fez isso, aqui chama comunicação, que é uma coisa também vaga mas publicidade, incluir propaganda incluir não sei o que e incluir o audiovisual também ah, entendi legal, aqui essa parte da produção audiovisual ela não é voltada para publicidade ela é mais para a produção de vídeo mesmo talvez um pezinho para cinema mas não é focado na publicidade bom, Beatriz eu vou a rigor ficar nós não estamos nem na hora ainda não, não estamos, mas vamos aproveitar aqui para para as apresentações Flávia chegando que eu estou vendo Flávia, dá um oi aí você precisa ligar o seu microfone tá? e precisa enquadrar de maneira que não seja decapitada pela imagem Flávia, você está aí? o Zé Capote também chegou olha o Zé Caio opa estou bem enquadrado? tá tem um pouco como a gente chama tem um pouco de vento demais em cima da sua cabeça você pode subir um pouco mais descer um pouco mais isso tá ótimo é vai depender como eu estou no computador aqui a gente está deu duas horas agora a gente toma o topinho se apresentando aqui Marcos o que você acha? é continua com as apresentações Beatriz organiza por favor nós já ouvimos a Stephanie a Stephanie pode até repetir para que as pessoas outras ouçam rapidamente qual é a informação dela ela já disse e ela vai repetir depois a Flávia podia falar rapidamente quer dizer qual é a formação e como é que foi dar os postados aqui tá então vamos lá posso falar então? sim pode que vida tá então meu nome é Stephanie eu tenho 6 anos opa pode ir? eu sou formada em produção audiovisual eu trabalho numa tradutora já e eu quero fazer especialização em direção de arte eu quero trabalhar com isso no futuro né então resumidamente é isso assim pra não tomar muito tempo de vocês beleza Flávia tá aí? Oi sim estou você tá com o vídeo ou não? tô não? tá tô estou você não tá me escutando você tá? é não é porque você tem que falar mais um pouquinho pra aparecer pra mim pronto apareceu é porque esse programa ele funciona dessa forma quando a pessoa não tá falando a pessoa não aparece muito entendeu? é quando a pessoa começa a falar aparece você pode se apresentar falar de você sua formação como é que você soube do curso sim eu sou arquiteta fiz cenografia é uma pós-graduação na França tenho mestrado em filosofia na PUC trabalhei 20 anos como cenógrafa na TV Globo e estou aqui porque eu tenho visto os movimentos da da Bicine e tal e conheço bastante o trabalho do Marco sou meio fã enfim admiro bastante e eu tô aqui pra ver um pouco a abordagem dele na profissão legal você é do Rio você tá no Rio né? eu não eu sou do Sul mas eu moro no Rio de Janeiro tá agora a gente tem entrou aqui Antônio Matheus por aí Antônio dá um oi aí você precisa ligar o seu se você tiver aí você ativa o seu fala um pouquinho pra ver se você aparece aqui é não deu notícias é Camila tá aí Camila tá aí Camila você fala um pouquinho Camila desativa o seu mudo e fala um pouquinho pra você aparecer pra gente você tá com o microfone Camila? vocês podem usar também o chat que dá é um balãozinho que aparece aqui na barra de comando tá? não tô conseguindo falar com ela o Zeca tá aí? tô Zeca fala aí então você fala aí de você tudo bom Bia então eu sou designer me formei pela Cândido Mendes design de produto já exerço atividade de design gráfico web enfim várias vertentes é trabalhei muito tempo como cenografia de evento trabalhei muito com cenografia de palco de evento de stage design é letreiro enfim coisas assim sempre apropriando um pouco do design da questão do design de marca assim mas também muito com a questão artística da cenografia assim por aí e aí enfim sou muito amigo do Antônio que é enxado do Marcos aí fiquei sabendo do curso aqui e vim participar pra conhecer um pouquinho melhor aqui o universo do cinema que eu conheço mais de longe legal você se conhece Zeca e Marcos não sei se ele vai lembrar de mim mas eu sou muito amigo do Antônio do Antônio Porto Marcos você está sem áudio Marcos Marcos deu uma saídinha Marcos você está sem áudio tá ligado sim estou dizendo que eu conheci muitos amigos do Antônio tem muitos na área inclusive tem câmeras tem gente na edição tem gente no som tem gente de tudo quanto é lugar porque o Antônio andou navegando por essas plagas um tempo agora eu estou vendo aqui olha eu sou péssimo eu não sei fazer isso que eu estou tentando ajudar a gente acelerar porque isso aqui não é um programa social eu não quero ficar soltando as pessoas entendeu então isso era uma boa ideia se for rápido meu nome é tal vim aqui mas é porque tem gente que está sem áudio tem gente que está caindo esse negócio ouviu né sim sem ouvir ou fazemos uma agilidade espantosa até para nós mesmos ou pulamos isso isso não é importante vamos em frente vamos a gente tem um tempinho Marcos são duas e seis ainda já tem gente entrando eu vou chamando então quem vai aparecendo aqui Marcela você está aparecendo aqui para mim você está ouvindo a gente? eu estou estou com o microfone ligado Marcela sim, está aparecendo você não sei se você pegou desde o início mas a gente está fazendo essa apresentação inicial cada um está falando sobre sobre si mesmo da sua formação como é que soube do curso como é que eu vou parar aqui fala aí de você e de onde que é porque essa coisa de ser online tinha muita gente escrita de fora aqui do Rio também sim eu atualmente moro no Nordeste tem sete anos que eu moro em Fortaleza e agora antes da pandemia eu me mudei para Jericoacoara é uma vila no interior do Ceará e sou produtora trabalho na área então eu trabalho assim com produção geral né tanto de publicidade quanto de cinema mas como eu me mudei de São Paulo o mercado aqui é bem menor faço vídeos mais assim mídias sociais Instagram né trabalho muito na área de gastronomia né e nessa pandemia comecei a estudar direção de arte para me especializar em decoração de cena mesmo né então assim eu trabalho na área mas como eu moro em uma região né fora do eixo Rio-São Paulo meus trabalhos são bem menores né então mas você é você é de São Paulo é isso? você é paulista? eu sou de São Paulo sou de São Paulo estudei produção audiovisual na escola de cinema em São Paulo e mas me mudei para cá já tem sete anos então estou ao mesmo tempo que eu saí do mercado estou tentando ingressar mas com me especializando em decoração de cena né em produção de objetos mas atualmente faço produção geral né produção geral mesmo beleza olha só alguém estou falando aqui tem um monte de gente aqui mas eu não sei quem é que está com o microfone quem está com o vídeo então eu vou pedir eu estou achando melhor pedir para quem tiver com o microfone vídeo quiser e puder se apresentar dar um oi que desativar o mudo e dar um oi para aparecer aqui para a gente salve Oi você é Alexandre eu estou vendo Alexandre 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 apareceu aqui fala aí de você está um tempão na minha tela mas em silêncio é para mim não estava aparecendo Gabriel meu nome fala fala aí meu nome de batismo é Alexandre Francisco estou a falar diretamente de Portugal neste momento nasci em Portugal sou filho de pai guinense e mãe angolana e enveradei assim pela arte já há um tempo comecei pelo rap fazer música juntamente com os amigos o rap foi se desenvolvendo simplesmente para o uso das palavras associada com os visuais à medida que eu fui crescendo fui aliando assim as minhas paixões e a minha presença em palco também foi suportada por essas paixões e inclusive os visuais e mais tarde passado assim o tempo o cinema este ano surgiu a oportunidade de estudar cinema mesmo numa escola e foi assim que eu vim dar aqui porque encontrei e estava a assistir à semana da ABC e encontrei os cursos online que estavam a dar neste momento e a arte é uma coisa que eu já procurava direção de arte e de cenografia também já procurava há um tempo para dar-me noções assim um pouco mais teóricas até do que aquelas que eu já tinha porque o meu trabalho sempre foi muito intuitivo e achei que seria uma boa altura e um bom momento e especialmente porque eu admiro muito o que se tem feito ao longo dos anos no Brasil e acho que tem é uma mais-valia para o meu trabalho e é isso obrigado pela oportunidade também que bacana muito bom tá lendo daqui mais alguém o Marcos tem alguém aparecendo para você aí no vídeo porque para mim tem o Gabriel fala Gabriel liga o seu microfone não tem microfone? tem sim tem sim então fala tudo bom eu sou o Gabriel sou estudante de cinema aqui de Curitiba no Paraná e não sei se eu tenho mais para falar sobre a experiência aqui eu estou mais para ouvir mesmo aprender agora é a sua formação eu estudo cinema e audiovisual aqui você estuda? é a universidade? isso na Unesparc é a Universidade Estadual aqui do Paraná como é que você ficou sabendo Gabriel? é uma comunicação ou é um curso independente estou espantado com a quantidade de cursos de audiovisual independentes que tem em universidades pelo Brasil espetacular isso eu não sabia estou aprendendo sempre aprende alguma coisa nova não? não um bacharelado mesmo para a Stephanie que falou que também fez o mesmo curso ela já se formou que normalmente esse curso ficava dentro de um curso de comunicação genérico então era um subgrupo do curso de comunicação mas isso não tem importância nenhuma porque vai montar uma universidade vamos em frente e como é que você parou aqui? é o seu interesse pelo audiovisual propriamente dito isso sim eu trabalho com eu tenho dirigido algumas coisas daí eu tenho me esforçado para aprender o máximo possível tanto direção de arte direção de foto enfim tudo possível ótimo excelente como é que você sobe Gabriel do curso? pelas páginas da Bicine mais alguém quer falar Marcos são duas e doze você quer começar ou a gente continua aqui? não sei agora estou dando os quinze minutos que me pediram se for suficiente podemos começar a conversar vamos só ver se alguém mais quer falar dos que estão aqui quer se apresentar é legal é bom para a gente saber quem são vocês é bom saber quem está junto realmente mas mais alguém quer falar? bom então é o seguinte vamos desculpa Marcos deixa eu só falar uma coisa esse programa só uma observação sobre esse programa vocês podem ou clicar no chat conversar escrever alguma coisa fazer pergunta ou então levantar a mãozinha tem a opção de levantar a mão que quando vocês querem falar a gente vê e aí chama tá? Marcos então é com você eu vou voltar por aqui sem vídeo tá? para aparecer gente aí para você bom deixa eu falar um pouco sobre o que nós vamos estudar eu queria fazer numa introdução vou partir do genérico genérico e depois nós vamos fechando a lente mas em princípio a direção de arte trata de tudo aquilo qualquer coisa seja o que for que aparece diante da lente do cinegrafista no quadro quer dizer ele é responsável por tudo o que aparece no quadro ele é um corresponsável o que que o que que move uma direção de arte genericamente quer dizer não estou falando das tarefas as tarefas vamos falar depois mas o que que move move uma leitura de um de um roteiro ou de um tema ou de um argumento que te provoca reações pessoais é uma leitura pessoal como se você fosse não obrigatoriamente isso que eu vou falar mas como se você viajasse no que você está lendo e pudesse viajar também no espaço seja qual ele for não importa ele é sempre não importa qual seja o espaço escolhido para essa sociedade ele para mim é sempre ficcional quando você trabalha com dramaturgia você trabalha a serviço de uma dramaturgia você trabalha com espaços ficcionais não os espaços reais podem você pode fazer uma reprodução de um espaço real nos mínimos detalhes mas como foi recriado por você não deixa de ser uma releitura uma releitura sua do espaço mencionado eu costumo abordar a cenografia pelo lado que eu acho mais importante que é esse que é o da ligação dele com a dramaturgia por que eu acho isso porque eu sentei sou um acadêmico não sou acadêmico só para me apresentar eu não sou acadêmico não sou professor universitário nunca tive tempo para isso passei a minha vida dentro dos teatros dos teatros muitos teatros no Brasil e fora do Brasil e passei a minha vida nos sets de cinema não foi na universidade então o que eu estou dizendo para vocês em primeiro lugar como não se trata e só para ficarmos todos mais à vontade como não se trata de uma ciência o cinema não é uma ciência a cenografia não é uma ciência e a cenografia não é uma tecnologia também então eu por exemplo sou absolutamente contrário quando dizem para facilitar provavelmente a quem diz que a direção de arte é uma função da equipe técnica eu não sou equipe técnica serei no momento que conseguir aprender a consertar uma geladeira vou botar o macacão da empresa e vou ascender a um conhecimento maior do que eu tenho eu não tenho esse conhecimento técnico não sou um técnico nós trabalhamos com a história a emoção e com a linguagem então eu geralmente o nosso curso vai partir do seguinte nós vamos ter um primeiro encontro em que a gente vai falar isso depois a Beatriz pode até botar mas só para eu continuar vendo eles você bota essa telinha tá Beatriz um pouquinho em cada você está ouvindo Beatriz? estou te ouvindo Marcos você bota um pouquinho aí foca num desses itens esse é o primeiro item e aí só para eles se quiserem notar não sei o que e tal e depois eu estou adorando ver a cara deles porque senão a gente fica falando para o computador eu não tenho essa cara de pau entendeu? é então a gente no primeiro encontro a gente vai a gente vai falar da gênese da dramaturgia como representação não como literatura eu não considero por exemplo os roteiros cinematográficos uma obra literária eu acho que é uma peça escrita isso é é escrita a gente deixa na portaria no envelope é impressa ou no computador eu sou do tempo em que podia ser mimiógrafo eu li peça em mimiógrafo não tem importância a técnica que imprimiu não tem importância mas é uma tela escrita e nós vamos falar do espaço da evolução do espaço cênico durante o tempo isso por que é importante isso? para a gente entender essa relação que hoje é uma relação interrompida a gente está interrompida pela primeira vez olha que eu faço isso há mais de 50 anos hoje essa relação está fraturada porque os teatros ficaram fechados e agora se não me engano alguns abrem mas ninguém está fazendo espetáculo presencial as pessoas estão fazendo espetáculo naquele momento e transmitindo também para que você veja em casa através da tela é uma outra história é outro lance mas nós vamos falar disso da evolução do espaço cênico no teatro e vamos falar disso com nós vamos falar disso com foco na na sua relação com a sociedade como é que se comportava a sociedade nessa época e a dramaturgia que essa sociedade gerava eu não estou falando de abobrinha eu não estou falando da TV Tupi não estou falando da televisão eu estou falando da antiguidade estou falando o teatro os teatros gregos datam de mais de 3 mil anos atrás portanto pelo menos um milênio mais velho do que a igreja católica que é super divulgada aí tem essa história comemora o negócio lá do do nascimento de Cristo depois comemora a morte de Cristo comemora não sei o que tem uma igreja riquíssima no mundo inteiro com tempos maravilhosos a igreja em suma não vou falar da igreja prefiro não falar da igreja mas a igreja não deixou de ter um grande papel e nós vamos ver isso também na evolução do teatro as primeiras nem que é esperto é esperto os primeiros caras que usaram a arte cênica para comover as pessoas e para seduzir as pessoas foi a igreja um deles foi a igreja não ficam de fato até hoje até hoje os rituais da igreja católica são rituais pomposos com cores com coisas com posições espetaculares não é brincadeira não tem dedo profissional ali não é coisa de amador não então nós vamos falar nesse primeiro encontro das fundações e nós vamos falar das fundações até chegar a gente chega até o teatro dos nossos dias na verdade o teatro do final do século XIX que é o teatro frontal o teatro que você entra aquele teatro mais tradicional quando você entra entra passa pela bilheteria tem um hallzinho aí você entra na sala todas as cadeiras olhando em direção ao fundo no fundo tem um palco que é uma moldura com uma abertura e tem uma profundidade dentro dessa profundidade o espetáculo se dá e aí tem as luzes tem às vezes você tem mecânicas cênicas que funcionam isso já é o resultado final isso é até onde nós chegamos no teatro depois a partir daí eu vou largar essa discussão de lado nós vamos mergulhar no cinema entendeu e aí nós vamos ver nós vamos passar do teatro ao cinema que tem a mesma pretensão qual é a pretensão do teatro de ficção teatro é ficção obrigatoriamente ninguém vai acreditar que aquilo você caiu por acaso lá você pagou ingresso entrou lá sentou então não foi por acaso mas que é a que é o fato de você estar vendo dentro dessa sala dentro dessa sala você entra você senta você não fala se você fala nego faz se você abre uma bala nego reclama olha o barulho do papelzinho do papelzinho que está incomodando e tal você na verdade as pessoas entram e é um ritual é um ritual numa sala escura com uma imagem projetada diante de você é espetacular fez sucesso essa invenção fez bastante sucesso hoje também está prejudicada também está sendo cada vez mais de ser transportada para outros lugares tem problema não tem problema até porque tem televisões eu estou vendo quem está na televisão parece um lençol de casal é enorme aumentam cada vez mais e você não precisa porque ver uma televisão dessa você precisa de uma distância você tem que ir para a casa do vizinho fazer um buraco na parede do vizinho para você ter distância hábil para você poder ver uma imagem desse tamanho então mas no segundo encontro nós vamos ver que nessa transposição de linguagem existe uma transposição de linguagem que vem da dramaturgia também e a dramaturgia é ator secundário no cinema é como se fosse uma mãe que depois abandonasse o filho mas a mãe em dramaturgia gera um roteiro e a partir deste roteiro a leitura que você faz é uma leitura que deixa de ser uma leitura de descrição literária escrita e passa a ser um pensamento numa outra língua que é uma língua que usa a imagem e o som é isso o cinema é isso ponto parágrafo não é tão complicado assim você não usa muito eu já fui na Disney quando meus filhos eram pequenos eu fui na Disney então tinha um cinema que era um brinquedo um brinquedo da Disney que era o seguinte você entrava e aí tinha uma opção de truques na cadeira você comprava o ingresso não era barato você comprava lá e tal aí apareciam as coisas então por exemplo soltavam os ratos os ratos desciam pela plateia então tinha uma pequena projeção que faria isso e depois então eles tinham uma coisa que soprava no seu calcanhar você estava sentado então tinha um bafo no calcanhar com os ratos soltos e tal então o cinema não te dá bafo no calcanhar mas o resto dá e você tem a imagem e o som esta imagem esta língua é que acresceu um alfabeto enorme de recursos que o cinema que o teatro não tem pela sua própria natureza o teatro tem uma uma nave-mãe indissociável ele é a nave-mãe por quê? porque é ao vivo porque está acontecendo naquela hora isto você me desculpa mas isso é insuperável isso é uma ideia do cara mas foi uma ideia dos gregos referendada pelos gregos que escreveram grande parte da mitologia que a gente usa até hoje como linguagem na psicanálise em tudo o teatro grego até hoje é um guia da sociedade ocidental não é? bom já voltei para o teatro é e no cinema a gente vai ver então bota bota aí o o Beatriz por favor você quer você está falando aquele o quadro coisa que já botou que eu vi aí que foi o Cezinha que botou eu acho você sabe o que é do site aquela emenda que tem no site isso é essa daqui isso então vamos para mim está num tamanho razoável está dando para ler para a moçada aí eu acho que está então é o seguinte olha lá um o que é a direção de arte tem a gênese e origem de tudo no teatro a evolução do espaço cênico no teatro uma breve história do edifício teatral e sua relação com a sociedade dramaturgista esse é o primeiro encontro já foi vamos para o segundo sobe aí Beatriz que é olhar no teatro visão permanente plano geral luz medida pelo olho presença do ator o corte pela luz evolução da cenografia e perspectiva a mecânica e perspectiva mecânica cênica e efeitos especiais execução cenográfica e a pintura como referência isso é um encontro haja fôlego não é Beatriz mas a gente vai falar do teatro a Beatriz pode falar um pouquinho também eu depois combino com ela a Beatriz também é formada em cenografia mas em suma a gente nesse olhar do teatro o que a gente vai falar na verdade é um como é este olhar no teatro quer dizer antes da invenção do cinema com os recursos do cinema o que se fazia nessa tela que na verdade era uma tela em profundidade em 3D com a profundidade do palco e com várias possibilidades de inserções e hoje continua inclusive com inserção de imagem usa-se muita imagem usa-se fundos de LED eu fiz um cenário de um musical que tinha um fundo de LED que eu acho que tinha 18 metros por 6 de altura uma coisa enorme e são imagens o meio não importa o fato é que você tem imagens de alta você pode ter imagens de alta definição hoje no palco como jamais teve porque você para fazer isso você necessitava de distância de projeção de falta de barreira então você não podia ter nada no caminho da projeção em suma facilitou bastante é depois tem bom então esse é o nosso segundo encontro vamos lá para o terceiro Beatriz aí é o seguinte aí a gente entra no assunto eu quero só fazer uma introdução para vocês ficarem intrigados no mínimo espero que fiquem no mínimo intrigados nós requisitamos um espaço reservado e imprescindível na criação de um filme eu não sou equipe técnica eu participo da criação do filme o que que significa mas o que que é a criação obedece ao roteiro claro todos nós obedecemos ao roteiro mas é a maneira como eu vou contar a história é eventualmente o formato em que eu vou contar a história formato a tela que eu estou dizendo é todas se você quiser marcar uma escala de cores qual é a tabela de cor que você quer obedecer a luminosidade o tipo dos atores e tudo isso é decorrência de uma leitura e decorrência da dramaturgia isso ainda estamos sempre vai bater sempre com os costados nessa coisa entendeu então o que importa é o seu olho é o seu olho é o seu julgamento porque você não tem não vai ter nunca uma guia dizer isso pode e isso não pode tudo pode e tudo não pode também numa medida não tem regra não obedecemos infelizmente a regras temos de obedecer as regras técnicas porque nós estamos nós do momento que você é contratado para fazer isso você se compromete a produzir né algo é um produto audiovisual como se chama hoje em dia né hoje pode ser um seriado pode ser uma peça de teatro gravada pode ser uma peça de teatro ao vivo pode ser um filme pode ser o que você quiser né bom então é o olho através da lente eu costumo dizer o seguinte para entregar vocês o que eu vou dizer é o seguinte duas coisas em primeiro lugar nós agimos como autores do filme tanto que eu acabei por culpa minha nessa turma estamos terminando uma turma agora que é uma turma de um curso mais extenso de um trimestre e que está entrando em exercícios práticos agora eles vão filmar pela primeira vez fazer filmetezinhos e tal e eles e eles vão ter essa primeira experiência na na prática que a gente vai na verdade deixar vocês na na ponta do trampolim para dar esse salto entendeu então a gente a nossa intenção é passar por todo o processo falar de todas as pessoas envolvidas e repetir o seguinte em primeiro lugar nós somos autores em segundo lugar a meu ver tudo digamos que você eu não sei por esse exemplo idiota mas é assim você está em pé na calçada diante de um diante do mar tá então você está em pé olhando o mar ótimo você está lá não está fazendo nada o intervalo o dia de folga você está lá você está vendo se por acaso você colocar pretender e usar isso como 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 um espaço dramático escolheu esse lugar por outros motivos além de ser o mar e colo e se você coloca um objeto óptico na sua frente a partir deste momento esta imagem que é a mesma que está diante do meu nariz eu só fiz botar uma câmera diante do meu nariz esta imagem que é igual a que eu estou vendo é uma imagem de ficção é assim que eu vejo para você ver o tamanho da responsabilidade quer dizer você botou um visor é você passa a ficar responsável pelo quadro você assume a responsabilidade do quadro quando está sem lente até você não faz isso porque você não tem os limites nítidos do seu quadro enquanto na hora que você coloca uma lente você tem os limites nítidos do quadro bom aí a gente vai falar de várias coisas da imagem ótica projetada do 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 que precisamos do que a gente deveria saber minimamente de fotografia os planos as lentes os planos se faz as lentes se aproximam podem te aproximar do objetivo e podem te dar uma possibilidade de ter uma visão ampla do objetivo então os formatos dos quadros o quadro antigamente era quase quadrado eu acho que chegou a ser quadrado e ele está se ampliando verticalmente horizontalmente há muito tempo na televisão por exemplo é 6x9 ampliação na projeção nós vamos falar disso também e aí vamos seguir Beatriz aí a gente vai entrar numa área um pouco prática dia a dia de quem faz cinema você não faz você não primeiro outra coisa que eu queria dizer que não é cagação de regra que isso é uma coisa importante o cinema é uma arte coletiva o cinema é uma arte coletiva ou seja como você tem que trabalhar com muita não é pouca gente não é muita gente envolvida é gente pra cacete eu já trabalhei com equipes de 400 pessoas uma equipe média tem 80 80 a 120 pessoas né uma equipe média então você de pequena pra média né então você trabalha com muita gente isso você tem de saber também né e se você e a direção de arte é um ramo que tem muita gente também que leva uma multidão é um bloco que atrai multidões a direção de arte com várias funções nós vamos ver como é que é então a gente aqui na aula 4 a gente veria o plano de filmagem como é que se monta um plano de filmagem que esse plano geralmente ele não é linear para o ator não é linear pra ninguém mas não é linear também pro ator o que é um problema porque no teatro o ator faz um trabalho linear mesmo que ele tenha despedaçado a peça e recolado a peça não importa se aquela é a peça aquela peça ele vai repetir todo dia e ele tem aquela ordem aquela ordem de ele tem o texto e ele faz a partir do texto a partir da peça no cinema não no cinema ele tem de ter desenhado anteriormente uma curva dramática porque senão ele se perde ele se perde no meio pra saber quando é que é o dó de peito dele os caras sabem aí tem pós-produção a gente vai falar sobre pós-produção cortes na edição e montagem os cortes no teatro normalmente podem ser feitos de várias maneiras mas normalmente são feitos por simples cortes de luz você cortar a luz ninguém vê mais porra nenhuma está cortado não precisa você pode fechar cortina você pode baixar painel você pode matar o ator também se você tiver armado na coxia você pode matar o ator pós-produção marcação de luz e cores e efeitos e imagens aplicadas essa coisa de imagens aplicadas está colocada assim ao acaso mas é uma coisa importantíssima isso é o que nós chamamos de pós-produção e com o evento nós tivemos agora nessa associação da qual nós fazemos parte os profissionais de cinema que é a ABC várias mesas em que se discutia isso eu tenho impressões não voltei a trabalhar ainda mas eu tenho impressão de que parte da produção uma parte boa da produção nós vamos ter de desenhar para ser produzido em pós e inserido e eventualmente você precisa gravar isso antes em suma nós vamos aprender a fazer é uma maneira nova isso não vai fazer ninguém parar de fazer cinema e ninguém abre mão de nada a maneira de fazer é que provavelmente vai ser diferente número 5 Beatriz é a imagem a gente vai falar aqui um pouquinho também sobre sobre essa esse a televisão propriamente dita eu fiz televisão aberta fiz televisão aberta hoje a televisão aberta grande parte da televisão aberta é ocupada por noticiário e tem algumas televisões por assinatura e algumas abertas que estão investindo pesadíssimo no noticiário que é uma coisa que os americanos inventaram que é 24 horas no ar então eles noticiam fulano foi visto estacionando o seu próprio carro na praia e tal aí tem um cara entendeu as notícias mas eles estão no ar e as diferentes as diferentes produções mas basicamente a gente está falando aqui de tela luminosa nas telas luminosas que algum tempo atrás acreditem e eu espero que vocês acreditem que vocês devem estar vendo produções mais antigas e vocês vão ver que a definição da tela digital hoje é praticamente igual eu jamais considerarei igual mas praticamente igual a definição da do celulose né do filme quando a gente filmava hoje a gente grava a gente grava os sinais né aí vamos falar um pouco da edição fora do teatro quer dizer edição tanto na televisão quanto na teledramaturgia que hoje grande parte cá entre nós grande parte da nossa da indústria cinematográfica que é uma indústria que sempre funcionou a todo vapor né uma indústria aqui no Brasil inclusive esse ano agora estamos sob ataque mas em princípio funcionou perfeitamente né o o a produção no Brasil são os mesmos pelo que eu estou entendendo são os mesmos chamados players internacionais que estão produzindo aqui também e aí produzem com mão de obra eu acredito que lá em Portugal também acontece a mesma coisa na Espanha com certeza acontece tem algumas séries espanholas que fizeram um sucesso danado aqui em streaming muito muito sucesso eu não vi séries portuguesas vi muitas séries israelenses espetaculares vi série iraniana vi série de tudo quanto turca são todas de alta qualidade e inglesas vem falar das inglesas e das francesas que são todas de altíssima qualidade esse isso eu estou falando de seriados que são seriados que hoje concentram a atenção dessas majors produtoras no mundo inteiro estão no mundo inteiro estão mudando a forma de venda desse produto e eu não sou nem especialista nisso vamos passar batidos por isso mas a gente tem de saber temos de saber e as produções são mega produções mega produções no mundo inteiro aqui no Brasil inclusive depois vamos falar na prática do cinema e aí nós vamos viajar porque aí é a hora de viajar a prática no cinema a rigor é o seguinte é a viagem que a gente faz quando você de repente digamos vamos partir da gênese da coisa você é convidado para participar de um produto audiovisual que tem um argumento que tem uma ideia que o produtor ou o diretor te chamam e dizem que tem uma ideia e tem um argumento ou já tem um roteiro melhor ainda e você vai sentar com ele você vai ter lido evidentemente esse roteiro e quando você senta com ele e com o produtor executivo você vai conversar sobre esse passo monstruoso que é a transposição daquele roteiro que existe que está ali para uma coisa para uma língua diferente como se fosse uma tradução para uma língua diferente o que você vai fazer e usando todos os instrumentos que você tem para usar que são muitos instrumentos você tem os atores você tem música você tem imagem você pode fazer cenários espetaculares você pode fazer e a gente inventa tudo a gente faz tudo faz queda de avião avião caindo explodindo explodindo o prédio caindo do décimo não andar e em cima do todo e ele sai andando depois a gente faz tudo o cinema não tem mistério não tem problema você escreve e a gente faz não pelo mesmo preço não é o mesmo preço do cara saindo de casa em uma barraquinha comprar uma banana corta isso é um preço o cara jogado do décimo não andar que cai em voo livre cai num todo e depois sai sapateando é outro preço mas fazemos qualquer coisa o cinema não tem limites o cinema já esteve no espaço o cinema esteve na pré-história e o cinema já fez piada com tudo com todas as épocas o cinema botou para quebrar o cinema não tem limites e o cinema como eu disse para vocês é uma arte coletiva então na hora de criar uma coisa que é num mundo irreal você tem de ver o quanto do seu pé você vai manter se é que você vai colocar pelo menos uma ponta do seu pé no mundo real e isso a conversa começa por aí e a partir daí é a grande viagem isso é uma isso é uma bela escola profissional eu estou muito satisfeito com a escolha que eu fiz eu acho que é um trabalho sensacional vamos lá a equipe do cinema e suas funções a gente vai falar da equipe propriamente dita e como é que se ramifica e o que as pessoas fazem depois a gente fala rapidamente a gente vai falar rapidamente vou até mostrar para vocês vou pedir licença vou mostrar para vocês uns trabalhos dos nossos alunos do curso lá da ABC que eles passaram por isso e fizeram tiveram a chance de fazer de montar pranchas de referência com relação a pequenos roteiros que foram dados uma parte de exercício que eu espero que vocês depois de ter esse curso online venham eventualmente voltem para a escola quem está interessado realmente para o exercício da que a gente tem uma parte que é prática eu estou no as referências é o número 6 o número 8 depois o número 9 é o projeto então a gente entra no projeto propriamente dito que é o resultado desse brainstorm e quando a gente fala em direção de arte departamento de arte a gente está falando de uma tem uma porrada de reboque isso eu já falei é muita ramificação a gente traz a reboque os figurinos a reboque não traz emparelhado os figurinos a caracterização o designer toda a parte de design gráfico você traz tudo os pintores de arte tudo o resto necessário tudo que for necessário o eletricista cenotécnico o cenotécnico o pintor de arte é uma loucura é uma quantidade de gente o aderecista trazemos botamos na medida que a gente vai precisando de gente a gente vai botando tem gente que sabe fazer tudo tudo e muitas dessas pessoas vieram do teatro também e esse conhecimento do teatro aqui no Brasil por exemplo foi introduzido por eu conheci alguns quando estou começando a minha carreira eu estava de calça curta eu conheci algum deles que na maior parte vieram de Portugal e da Espanha os patronos da cenotécnica moderna aqui no Brasil vieram de Portugal e da pintura de arte também bom aí o que é um projeto a gente vai falar do projeto e a gente aqui vai fazer o seguinte quando está escrito projeto cenográfico é o seguinte eu vou dar no começo vocês vão receber uma lista de filmes não são 100 filmes nem 200 filmes nem 80 filmes serão sei lá 8 filmes 10 filmes que vocês vão ver vocês vão ter de ver não é ruim porque são filmes maravilhosos e se vocês estão interessados em cinema e não tiverem paciência para ver bons filmes eu aconselharia de vocês correrem agora irem pegar uma barca porque lá na lá em Niterói aqui no Rio de Janeiro na Universidade Fluminense está aberta inscrição para o curso de odontologia não tem nada disso aí vocês estão livres não precisa se preocupar com nada disso que eu falei a odontologia libera vocês completamente disso tudo vamos lá limites os limites indefinidos da direção de arte isso é uma das coisas que eu mais gosto de falar isso eu vou falar o tempo todo as fronteiras pronto Beatriz depois você combina não sei como é que faz para eles poderem ter acesso a isso se quiserem é o programa do curso está no site é só entrar no site então está ok eu queria eu queria me colocar à disposição de vocês agora para que vocês é fizessem as questões relativas ao que nós estamos falando quer dizer se vocês têm algumas perguntas se vocês têm alguma curiosidade se vocês querem que a gente fale é muito assunto você viu a gente vem lá da dramaturgia e passa para uma parte prática então e tem o cinema o cinema o tempo todo nós estamos falando de cinema o tempo todo então digam lá se vocês querem que a gente carregue a mão em algum desses momentos se a gente carrega posso colocar uma questão claro então eu gostaria de saber se vamos ter algumas tarefas para desenvolver entre as aulas de uma semana para outra ou o tempo será mais específico nessas horas que teremos semanalmente eu acho que nós fizemos nós fizemos a nesse curso aqui nós fizemos uma parte prática foi tudo meio improvisado entendeu a gente teve de improvisar tudo como é que poderia acontecer por conta da pandemia a gente era um curso que era para ser presencial e depois acabou não sendo presencial por causa das circunstâncias então a gente adaptou o curso mas foram 96 horas serão no final 96 horas e também nós tivemos como a gente não sabia o que ia acontecer antes de ser tomada de decisão vai ser online vai começar em tal dia e de acordo com as pessoas inscritas etc enquanto se fazia essa negociação a gente teve alguns encontros informais como esse que a gente está tendo e nesses encontros informais eu sugeri uma cacetada de filmes para eles verem e eles foram vendo filmes quando entraram quando começamos o curso eles tinham visto os filmes e isso é importante para mim porque para nós é importante porque você fica com alguns filmes como referência para o sei que vocês viram como é que eu vou adivinhar o que vocês viram tem gente eu tenho o Chu que é um assistente de direção que trabalha comigo que ele vê uma média de sei lá derme o filme por ano sei lá uma quantidade absurda já viu uma coisa são estarados eu não eu não faço isso exatamente entendeu mas eu vi a gente vai ver alguns exemplos típicos de cinema que já foi realizado para a gente poder conversar porque o papo o papo sobre cinema é o máximo é demais é o que vale né mais alguma coisa obrigado obrigado Marcos é só para avisar o Alfonso está me dizendo aqui que todos poderão assistir as filmagens online ao vivo se se inscreverem na página não chegou um som estranhíssimo não sei se vazou seu microfone não ouvi direito o que você falou não está ouvindo aqui agora agora estou o Alfonso está falando que se inscrevendo na página da ABC cursos dá para assistirem as filmagens que estão sendo feitas dos filmes o Alfonso pediu para avisar aqui ótimo então depois vê lá como é que faz para o importante da gente o que a gente fez para esse curso a gente fez o seguinte a gente veio a mesma coisa eu estou propondo fazer a mesma coisa eu vou ter de fazer eu imprimi uma velocidade agora inclusive incrível velocidade desnecessária velocidade do dobro da velocidade né porque eu não tenho para poder falar desses desses itens da abrangência do que a gente vai falar porque a gente é assunto a dar com pau é uma quantidade de assunto enorme e a gente intercala tanto os filmes que nós vamos ver como pequenos filmetes que a gente mostra sobre direção de arte especificamente aí a gente vai mostrar diretores falando sobre direção de arte fotógrafos falando sobre direção de arte figurinista falando sobre direção de arte e e nós vamos recomendar os filmes que são citados por essas pessoas para vocês poderem ver também é e filmes de autores importantes quem vê cinema quem está acostumado a ver cinema já viu ótimo reveja porque são filmes maravilhosos se você conhece então você sabe tão bem quanto eu eu estou falando do janela indiscreta do Hitchcock eu estou falando do do é do filme do Feline do Amarcord Amarcord do Amarcord do Feline e nós vimos também o cinema o neorrealismo italiano nós vimos no Velho Vague francesa são filmes ótimos também vamos dar uma listinha vamos tentar reduzir ao máximo quem tiver mais tempo é quem tiver mais tempo ainda para poder ver eu posso dar uns filmes a mais também recomendar porque porque te dá te dá uma te dá uma visão genérica o que a gente pode fazer tentar fazer é o seguinte nós trabalhamos já falei isso 200 mil vezes com dramaturgia não dá para dar um trabalho prático para vocês que seja um trabalho sem que a gente passe pelo processo então eu posso até pensar numa maneira de fazer e vou pensar numa maneira de poder escolher um roteiro objeto para a gente trabalhar curto geralmente e que vocês do qual vocês cheguem na beira do trampolim que é que vocês cheguem à concepção ao trabalho de concepção as pranchas de referência e depois podemos falar a partir das pranchas de referência sobre a construção dos cenários que se daria eu vou ocupar algumas dessas aulas onde está escrito projeto por exemplo é uma das aulas que a gente pode ocupar mas eu queria também ter tempo para poder ver falar sobre os filmes eu fiz eu fiz uns dois encontros se não me engano nesse outro curso em que a gente falava dos filmes dos filmes propriamente dito a maneira de olhar o cinema também e aí eu vou eu vou de repente propor para vocês também no começo do curso porque eu vou conferir com a Beatriz quais foram os prazos que os prazos não foram longos o curso foi longo mas os prazos para os trabalhos práticos não foram longos então eu vou ver quais foram os prazos que a gente usou e nós vamos introduzindo esse trabalho dentro do prazo possível dentro do prazo viável a gente pode fazer isso sim a gente trabalha com essas pessoas com essas subfunções sub não é com essas funções laterais parceiras funções complementares que é que são companheiros nossos de trabalho o tempo todo e participam com a gente de decisões importantes como por exemplo paleta de cor e o tipo de fotografia as reuniões com com o fotógrafo do filme com o diretor de fotografia etc Alexandre diga estou vendo você com a mão levantada é uma questão mais administrativa mas tem a ver com eu não vou conseguir fazer o pagamento para a inscrição no curso eu não sei se pode me indicar alguém que me possa ajudar nesse caso eu acho que aqui na escola se você procurar eu não sei como eu não sei Alexandre o Roberto faz sal ele ele sabe todos os caminhos e vou pedir para ele entrar em contato com você que aí ele vai resolver isso está certo é preciso eu passar o meu e-mail ou sim manda manda um e-mail aqui nas mensagens pode ser para a secretaria eu vou eu vou escrever ok ok então obrigado desculpa a interrupção as discussões que estão havendo hoje a respeito de ação de arte são incríveis porque ficou todo mundo bastante abalado com essa com essa paralisação fala Zeca não então mas para entender essa questão das aulas práticas mesmo sugerir aliás que podia a partir da metade do curso ter alguma atividade semanal assim mas como um exercício para a gente ver se vai aplicando o que vai aprendendo acho que seria interessante não mas a gente vai fazer isso pode ter certeza que a gente vai fazer isso é não acho que isso daí é legal até para a gente ver se a gente está entendendo bem e poder avaliar exatamente e é porque a gente normalmente esses trabalhos são feitos pela equipe de arte você não trabalha sozinho né você também não vai não se tranca no quarto da sua casa para depois aparecer com uma surpresa para os seus colegas de trabalho numa casa de produção está todo mundo sentado em volta da mesa você tem o diretor de arte que na verdade é um porta-voz do 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 tipo de atmosfera que se alcança e que se alcança dos recados dos dos pensamentos do 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 e essa coisa toda decidiu se formar até uma quantidade de coisa que você fala e aí é boca de cheira mesmo quer dizer todo mundo fala e depois disso é a equipe começa a se mexer a equipe começa a se mexer e é o seguinte o bicho pega porque normalmente é muita coisa é um trabalho físico isso é o que está acontecendo hoje esse é um dos problemas que é um trabalho que trabalha que usa coisas trabalha com coisas concretas né você não tem como fazer o trabalho todo online você tem de meter a mão na massa e você não aparecendo né é e você e você trabalhar com coisas sólidas seja um seja um cenário espacial que você trabalhe com superfícies seja de que ou até uma montagem de de uma casa de duas casas de de bar de restaurante de cassino banheiro você quiser tudo que você se você remonta e faz isso em estúdio ou mesmo que você você transforme em locação é esse tipo de 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 trabalho envolve muita gente envolve pedreiro às vezes eu demolhei eu fiz um filme há pouco tempo que demolia a casa cariqueira já não ia preso na vila militar a casa de um militar eu ia preso eu falei com o cara antes que eu ia derrubar e ele topou e eu derrubei melhorei a casa dele a beça dentro de uma casa pequena e tal e derrubei mais em função da câmera dos movimentos de câmera que a gente queria liberar dentro do espaço porque não estava funcionando e nós vamos falar um pouco sobre a diferença de filmar em uma locação como essa e de filmar dentro do estúdio entendeu é uma coisa completamente diferente também e e quando você fala de figurino por exemplo eu não sou uma pessoa figurino não é vestir o cara para festa não tem nada a ver com festa o que a gente faz se você está filmando uma festa tem a ver com festa aquele dia de filmagem mas o cinema não tem nada a ver com festa então a fantasia o nível de fantasia que você quer adicionar as imagens colocadas é uma das decisões de direção de arte e é uma decisão que não é do diretor de arte é uma decisão colegiada é uma direção é uma direção que pode ter sido apontada pelo próprio diretor do filme ou pelo próprio roteiro a atmosfera pede a atmosfera ele vai pedir é isso e aí esse é um momento espetacular só que você tem um segundo esse momento é sensacional que você está você está aí escrevendo digamos assim através de desenho que a gente usa o desenho como forma de expressão através do desenho você está você oferece uma coisa para que uma terceira pessoa possa executar como você quer do tamanho que você quer pintar na cor que você quer colocar no estúdio onde você quer etc 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 mesmo assim a pessoa às vezes tem o risco de que cada um entendeu o desenho de uma forma esse risco não tem tem que ser bem preciso esse risco você não pode deixar nada a escolha se você deixa a escolha depois tem que se conformar com a escolha de quem você deixou escolher eu não deixo nada nada a escolha absolutamente nada até porque quando você está filmando filme de ficção ou quando você está fazendo uma série e que você determinou um caminho para a série você está lá você está preso você não foi para a casa da sua tia para tomar de piscina não você vai para o estúdio você vai para o estúdio que está colocado onde o iluminador já iluminou você viu o cara iluminar isso tudo esses rapazes e moças dessa nossa turma vão passar por isso agora em escala pequena mas vão passar por isso agora também eu acho que vocês podem ver eu não sei como é que isso vai ser transmitido mas acabei de saber também junto com vocês que isso vai ser transmitido ser uma experiência a ver é o o o eu não sei qual é o nível de profundidade que eles vão poder que eles vão poder alcançar porque eles estão filmando cada projeto até se filmam um dia quer dizer é um dia de filmagem né o que é relativamente pouco não para 3 minutos você depois o filme de 3 minutos que você tem que digitar é suficiente né então geralmente eles estão se dividindo entre 3, 4 ambientes mas os ambientes são vistos de maneira diferente por óticas diferentes tem contraplanos que eles estão integrando também para ter mais espaço vamos ver o que eles vão fazer estão se divertindo lá e estão usando as ferramentas que eles aprenderam e são todos são alunos são alunos de fotografia que trazem a experiência também primeiro o azar na minha época fica todo mundo fominha fica todo mundo louco para fazer fome de bola entendeu dá fome de bola cinema é fome cinema vicia vou logo avisando se você não quer ser viciado pelo cinema corra lá na faculdade de odontologia que as vagas estão abertas estou avisando a vocês não vai ser por falta de aviso mas no cinema é o seguinte você vicia vicia e te compromete porque você coloca o seu coração no que você está fazendo e se você não 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 pretende fazer isso corre lá na faculdade de odontologia e e é assim que e é assim que a banda toca mesmo é assim que a banda toca mesmo Marcos eu posso fazer uma posso fazer um aviso aqui porque eu acho que é uma uma coisa que vai ser bem interessante porque a transmissão isso é uma coisa super nova entrou agora no site vai ser a transmissão das filmagens dos curtas que nós desenvolvemos inclusive muito pela parte da arte então você isso vai ser concomitante ao curso que vocês vão fazer do Marcos e a Beatriz então vocês através do site vocês vão ver a equipe trabalhando e na hora que chegar perto da câmera quando a câmera estiver posicionada vai ser transmitido a imagem da câmera ou seja vocês vão ver os enquadramentos o trabalho a operação de câmera é muito interessante você vai ver inclusive a cenografia como ela foi aplicada como ela foi desenhada e como ela foi iluminada enfim vai ser um exercício novo de uma combinação das pessoas que já estão no curso das aulas presenciais que nós estamos terminando com o pessoal online ou qualquer pessoa amigo de vocês que queiram entrar é só clicar e se inscrever na primeira página na homepage do nosso site isso entrou agora na internet por isso que eu estou querendo avisar para vocês porque vai ser muito interessante sabe Marcos e aí vocês vão poder usar as pranchas que foram desenhadas não é isso para aqueles curtas e as filmagens no que resultou eu acho que vai ser uma coisa interessante mas é isso como fazer porque como fazer isso junto com a Beatriz que eu queria que eles fizessem o exercício também então vamos ver como é que a gente faz isso aí não é difícil organizar eu acho que é razoavelmente simples organizar com a Beatriz isso é uma tarefa da Beatriz a gente fez isso né Marcos na frente de referências que foi grande parte do processo foi feito online a gente vai escolher provavelmente a gente vai escolher eu gostaria de trabalhar com um roteiro novo eles podem ver eles poderiam ter acesso a esses roteiros que estão sendo filmados né mas aí nós vamos ver as soluções dadas né se eles quiserem acompanhar eles poderão acompanhar as soluções dadas as conversas sei lá a colocação de câmera vai ficar pelo visto uma câmera lá durante horas e horas e horas eu não sei quantas horas tem esse set mas set prático mas eles vão poder ver isso e eu queria ter um roteiro mas não nenhum desses né e para que eles façam as pranchas de referência eles vão ter de fazer as pranchas de referência entendeu vão ter de entender o que é a prancha de referência e aí nós podemos ler juntos esse roteiro nós temos de ter um roteirinho viu Beatriz sim vamos achar um roteirinho e vamos fazer tá só para só para informar que essa coisa das filmagens as câmeras nossas câmeras vão ser abertas no período da filmagem mesmo ou seja o dia de trabalho são 12 horas mas uma parte das filmagens tem 6 a 8 horas então nós vamos transmitir as filmagens ao vivo vocês vão ver a equipe trabalhando e tal e depois quando a câmera estiver pronta a imagem da câmera vai ser transmitida eu acho que é bem interessante esse enfim para quem quer estar interessado nisso de ver as filmagens também não isso é sensacional isso é um acesso a um set de filmagem tudo bem pois é porque isso é interessante o acesso ao set da filmagem da escola evidentemente cada um pode ter já tido uma experiência maior ou menor mas as nossas filmagens dos nossos projetos são organizados de uma forma bem profissional ou seja houve discussão digamos uma seleção de roteiros depois uma uma leitura de roteiros aí casting depois preparação visitas locações reuniões de produção tech scout e agora um dia de pre-light e um dia de filmagem nós só vamos transmitir as filmagens porque é o mais interessante sempre tem uma câmera espiã que vai ficar mostrando a filmagem de perto e uma outra e aí também um switch que vai passar a imagem da câmera que está gravando vocês vão ver o take sendo feito com som e tudo espero beleza acho que vai ser interessante isso vai ser ótimo porque é um olho dentro do set né é um olho dentro do set que no curso neste curso de vocês online não faz parte do curso digamos assim mas vocês terão acesso direto excelente é ótimo eu estava falando dos dias de hoje então nos dias de hoje eu eu além de todos os protocolos de segurança que vocês não imaginam a quantidade de protocolos de segurança todo mundo em pânico é uma confusão do diabo quer dizer você não pode ficar a menos de um metro e meio de distância você tem de usar máscara você tem de higienizar todos todo e qualquer objeto seja estranho não identificado ou identificado que entre no estúdio você tem de higienizar então é uma toda uma tem todo um novo protocolo para as pessoas poderem filmar tinham produções que estavam paradas várias delas já retomaram aqui no Brasil várias já retomaram tinha uma produção que estava faltando dois dias de filmagem eles se reuniram durante um mês de preparação e fizeram filmaram os dois dias eram os dias com muita figuração com milhões de problemas e eles filmaram e outras produções que eu soube que também estavam no final de filmagem acabaram as filmagens algumas produções começaram e terminaram as filmagens durante a quarentena muitas dessas produções feitas em casa muitas eu vi muitas inclusive essa que eu vi agora da última vez que foi uma transposição de uma montagem teatral com a mesma atriz só que em ao invés de ser no palco foi na casa dessa atriz que é casada com o diretor no caso uma feliz coincidência mas seja como for era um o o o o o o espetáculo foi remontado na casa dela e transmitido como se fosse uma terceira linguagem não é nem a série como a gente começa não é o programa ao vivo como a gente conhece conhece também não é a minissérie não é uma 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 é uma peça é uma peça gravada que é interessantíssimo eu estou interessadíssimo nisso estou super interessado nisso e acho que isso é uma coisa nova na medida em que deve ser é em que deve ser presencial meu quer ou seja é você faz sessões de teatro você não grava você não faz uma sessão de teatro grava e depois repete não é isso você faz cada sessão ao vivo cada sessão ao vivo você faz em sessões teatrais então passa a ser ao vivo isso faz uma diferença para mim posso ser maluco mas faz uma diferença absoluta e total né então estou interessado nisso isso por exemplo é uma coisa que já existia mas em grandes montagens principalmente as montagens de ópera se você entra nos sites da própria Operar de Paris ou então do do os ingleses também todos esses grandes teatros de ópera eles têm um cardápio imenso você paga pay per view você paga e você vê a montagem da ópera que é uma câmera gravando uma ópera eles têm lá já uma linguagem estabelecida o que nós estamos falando aqui é que não é uma ópera não tem tanto atrativo assim porque a ópera cá entre nós devo dizer que eu não quer dizer não sou eu eu não falo nada não é a ópera em si não é considerado um espetáculo cênico o espetáculo cênico na ópera vem em terceiro lugar atenção medalha de bronze para o espetáculo cênico na ópera antes dele vem o belcanto o canto propriamente dito depois do belcanto vem a orquestra evidentemente e depois vem o espetáculo cênico então sobe no pódio mais baixo em terceiro lugar isso é na aí o que que fizeram as grandes óperas tem uma maneira mais ou menos que não fira os ouvidos e não fira a a concentração dos amantes de ópera uma maneira de gravar ópera que já é praticamente estabelecida o que nós estamos estabelecendo agora é como colocar o teatro dentro da casa das pessoas sabendo e a gente sabe que no teatro a grande diferença do teatro para o que nós fazemos que é a ficção dramaturgia é o fato de que você está lá presente é a presença do ator de você estar assistindo ao ato propriamente dito e isso você não perde você pode estar assistindo ao ato a meu ver você deve estar assistindo ao ato presente eu estou sendo radical eu costumo dizer o seguinte isso tem de ser da seguinte maneira se o ator morrer em cena digamos tiver um colapso cardíaco no meio de uma fala você vai assistir você assistiria se estivesse no teatro e você vai assistir se estiver em casa quer dizer é ao vivo mesmo porque essa relação é levada em consideração pelo ator não importa e os enquadramentos devem ser simples você não vai querer fazer prosopopeia com com isso em suma é uma discussão que está aberta e isso vai ser uma parte do mercado pois é Marcos na verdade a gente tem muita discussão e muito assunto para falar durante o curso mas acho que a gente podia já encerrando aqui já tem gente aqui com compromisso está ótimo está excelente espero que vocês se interessem e que venham fazer e aí Beatriz nós vamos ter os exercícios e nós vamos ter também nesse primeiro nosso primeiro encontro queria aguardar um tempo para passar uma primeira lista de filmes sim e aí vocês podem fazer contato com a BC tem todos os contatos no site qualquer dúvida que vocês tiverem também vocês podem mandar e-mail para a BC que a gente a Luciana ou o Faisal ou o César todo mundo recebe e responde imediatamente mas vai ser muito legal essa turminha vai ser animado o papo e muito assunto então está ótimo gente um grande abraço para todos estou aguardando vocês lá a gente se diverte bastante e a gente vê cinema o que é uma delícia e conversa sobre o que a gente vive é uma delícia